Esse é o Conecta 2022, diretamente do tela2.com.br E a gente vai falar também agora, um dos nossos convidados Uma das nossas personalidades que aqui estão chegando Falar um pouquinho com o Arthur, que é da Solarte Que é um dos grandes parceiros desse dia de hoje Primeiramente, Arthur, muito obrigado pelo convite aceito E falar um pouquinho da importância da energia limpa, 5G Como vocês veem tudo isso daqui pra frente? Mário, tudo bem? Boa tarde Primeiramente, obrigado a vocês aí pela receptividade É um prazer pra Solarte fazer parte desse evento Falar de assuntos tão relevantes com a tecnologia, a internet 5G e a energia limpa Nesse momento que nós, em especial o Brasil, estamos passando E é um assunto que tem tudo a ver com o nosso dia a dia Com a nossa realidade de hoje, a energia limpa Hoje, que é o foco da Solarte Desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade Pra contribuir com o nosso país, com a questão sustentável E a geração cada vez maior de energia limpa aqui no nosso cenário Que não é o futuro, é o presente E é uma região que realmente vem crescendo muito No seu setor E isso influencia, impacta muito Tanto no âmbito ambiental, quanto também tecnológico Eu queria que você me falasse um pouquinho desse crescimento do seu setor Principalmente da Solarte E como é que você está vendo a reação do mercado com isso Nesse momento que a gente vem com essa reação da economia Esse quase pós-pandemia Pra Solarte é muito gratificante falar disso nesse momento Pós-pandemia, né? Nós que estamos no mercado aí Há quase uma década Contribuindo com o desenvolvimento sustentável dos nossos clientes Em todo o âmbito nacional A questão da sustentabilidade hoje Falar de sustentabilidade Não é simplesmente Falar do verde Falar de Não desperdiçar Mas a sustentabilidade ela faz parte hoje Do nosso dia a dia A sustentabilidade ela está presente De quando a gente acorda até quando a gente dorme E a energia é limpa, a energia é renovável Fotovoltaica O produto que a Solarte oferece hoje Ele Contribui não só Para o desenvolvimento sustentável Como o âmbito ambiental Mas pelo desenvolvimento financeiro também Né? Haja visto que as fontes De geração de energia hoje Estão cada vez mais Mais Voltadas para a energia limpa Tanto a fotovoltaica como a eólica Contribuindo assim Com o desenvolvimento sustentável dos nossos clientes Né? Colocar dinheiro no bolso é muito bom Ainda mais no cenário desse E economizar 95% de energia Melhor ainda, né? Pô, nem se fala Arthur Boa palestra para você Muito obrigado mais uma vez Pela presença E você continua Nos acompanhando No nosso Conecta 2022 Tchau 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 Tchau